Olá! São um pouco mais de seis e meia, ou talvez seis e meia da tarde, do dia 13 de dezembro. Ontem eu não gravei nada, porque foi uma loucura. Eu tô arrasada, assim, de cansada de tudo, mas tá tudo bem. Não tem nada de ruim, não. Pelo contrário, tem só notícia boa, que logo vocês vão saber. Agora eu tô aqui jantando, sabe o quê? Batata frita. Porque eu não sou obrigada a fazer comida. Tem um restaurantezinho aqui do lado de fried chicken. E eu sempre que eu passo ali, dá aquele cheiro de fritura maravilhoso. Aí eu falei, hoje eu vou enfiar o pé na jaca. E fui lá. Então, pessoal, vim mais pra eu pedir desculpa, porque não teve o vídeo de ontem. Né, porque não deu mesmo. E eu vou fazer... Hoje também vai ser só isso mesmo, só esse aviso. E eu vou mostrar aí o videozinho da vitrine lá do meu trabalho. Né, é uma vitrine, né? Decorada pro Natal. A gente tá concorrendo à melhor vitrine da cidade. Tá? E hoje o pessoal da comissão julgadora foi lá. Desculpa. E... A gente ganhou cookies, sim. Eu já comi no escritório mesmo, porque eu tava com muita fome. Ai, mas é isso. Então, pessoal, muito obrigada. Tá? Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Bye-bye. Aqui é a vitrine de Natal, nossa. Com a árvore lá, tudo lindo. Hoje veio a comissão julgadora ver. Né? Vamos ver se a gente ganha... A gente não, é praticamente a Karen. Se ela ganha a competição.